Vocês vão curtir o desafio de basquete com essas duas ladas, valeu? Valeu, tamo junto aí. Lengers. Lengers. Só os Lengers. Sejam bem-vindos ao NR Sports. No vídeo de hoje vocês vão ver um grande desafio, o rachão de basquete. Entre o time do Baby, ex-jogador da NBA, que veio aqui no NR fazer a sua clínica de basquete no NRB. E ele, Marco Luke, astro da TV, que foi nosso monitor também. Então um desafio entre essas duas equipes, com algumas estrelas e lendas do NR. O time vencedor vai propor uma prenda para o time que perder. Acompanhe essa grande partida. E aí Tchau! Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite.